Foi uma palestra muito bonita, muito emocionante, que eu recomendo para todo mundo, porque é uma palestra cheia de emoção, cheia de alegria, de energia, e que eu acredito que realmente todo mundo sai muito motivado dela para sair lutando pela vida afora. Parabéns. Primeiro, eu trabalhei na Johnson & Johnson, na Turbos e Conexões Tigre, na Coca-Cola, frigoríficos Bordô, na Swift, e eu nunca, eu participei de várias convenções e eu nunca tinha visto uma dinâmica como essa. Realmente você está de parabéns, Elvis. Eu nunca vou esquecer de ter participado dessa convenção. Parabéns, amigo!